Salve, salve, família. Aqui, esse vídeo na bordo que ele explica, naquelas crocâncias, pra aquela reação. Dereck tá na casa. Chama, porque essa vida de gangsta aí. Vamos ver, tipo, olha. Real life. Real life. Pra todo mundo que se inscreveu e é inscrito. Vai ter muito K, mas agora a meta é 9. Seja humilde, respeite todo mundo igual a foto. Se o amigo estiver pisando em mim, tudo possível. E o resto é resto, meu parceiro. Bom final de ano pra todo mundo também, né? Não custa nada. Let's go, let's get it papo, hein? Saiu hoje. Não sei quanto tempo. Meia hora. Let's go! Bem! A internet tá uma bosta. Começa travando. Ó, o Drift lá. Carabinha. Essa é a vida de um ganho, isso aí, ó. Tá com visão? Essa é a vida de um ganho. Ah. Ah. Ah O que é isso? O flow dele que ele faz é foda hum 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 barbinha, deixa barbinha aqui grande aqui, cara aí tem um nome tem um mano que eu esqueci o mano mano, parece muito coelho mano, mas a mora é muito ruim tá porra certo família, o pique é esse, o barato é esse e esse aí mesmo certo, eu me amarro nesse plusinho que ele faz mano, só ele mesmo velho, não entendo nada né, na moral, da hora, diferente mano e o beat aí, parece ser um no melody mas não porque tem uma melodiazinha ali, bem suave mesmo, gravizão estouradão nem tanto, mas um pouquinho também, meio saturado assim de leve, somzinho maneiro pô, diferenciado comenta o que vocês acharam pra mim, comenta com esse aquele que eu trago aí que eu vou trazer também, valeu e é isso, se tu curtiu deixa o like, se inscreve aí pra nós bater o 9k, dá um check no meu som, eu faço feedback lá pô, afinal de anos, se o coração tá bom, vai lá, faz esse favor aí, pô, na humildade se curtir bota no teu playlist, e é isso, se eu me respeito todo mundo igual a foto da sua amiga eu te vou avisando o mesmo que possível, muito bom se eu estar aqui até o final, se é foda, deixa o like aí, já deve ter deixado né, porque se tu chegou até aqui deixa o like pra fortalecer, tamo junto, o resto mano, bom final de ano pra vocês aí, valeu Feliz Natal, Feliz Rebelão, Ano Novo, muita luz mesmo na caminhada de vocês aí e é isso mano, Match March 2022 é teu, valeu é isso, pega a visão